E ok. Então, continuando aí, pessoal, o projeto final, né, então ali tem algumas atualizações ali que eu vou comentar depois, né. Uma delas, eu fiz uma pequena atualização na especificação do projeto, que deu só um ajuste na hora de formar as equipes, né, porque vão ser três estações, mas daí não vai ter no primeiro andar, né, então na verdade vai ficar uma estação no... Lá no térreo, né, que daí já formaram lá a equipe, né, uma estação, essa estação do primeiro andar, na verdade, vai ser do auditório, que na nossa planta original ali do prédio, o auditório, ele está no primeiro andar, né, e daí a outra estação, ela vai ser ali no segundo andar, no corredor do NAP, né, então tinha uma equipe que escolheu auditório, mas acabaram colocando como estação 22, o que mudou? Na verdade, o auditório é a estação 12, né, só isso que mudou, só mudou o nome, né, mas só para ficar ajustado aí. E o primeiro andar vai ficar aí para um futuro projeto, né, mas é a única atualização que teve aqui, né, o resto aí permanece o mesmo. Ali, pessoal, na parte da simulação, né, então, porque a gente começou ali semana passada com a planta do terceiro andar, eu não vou montar, eu vou, a parte física a gente vai expandindo aí ao longo das aulas, né, então eu tinha feito aqui o laboratório de telecom, hoje eu vou já começar a configurar ele com os IPs, né, das duas salas, quem sabe aí o laboratório 4, e depois a gente vai expandindo, né, aumentando a planta e os IPs ali, né, então a gente vai fazer toda essa parte aí. Só para reforçar, ó, né, o meu arquivo do Pact Tracer ali, ó, eu criei uma pastinha Pact Tracer, né, pus as fotos das plantas, né, e o meu arquivo é o projeto.pkt, né, aquela sugestão, pessoal, eu fiz isso semana passada, eu vou alterar. Antes de alterar, ó, faz um backup, isso aqui, você pode fazer aqui mesmo, ó, um Ctrl C, Ctrl V, ó, e aí você põe lá projeto, daí você põe a data, né, só para, porque às vezes você vai mexendo o Pact Tracer, e aí você fez uma coisa muito errada, e é mais fácil, às vezes, abrir o que você fez na semana anterior. Então, criei várias versões, né, eu já tenho aqui um scriptzinho de backup, ó, então eu já vou rodar ele aqui, ó, backup, aqui, ó, e daí ele já gerou para mim um arquivo aqui, ó, acabou de gerar, né, atualizado aí, então eu sei que se eu dava semana passada, e daí eu vou continuar trabalhando nesse arquivo, né, então sempre façam isso daí para não ter retrabalho aí, muitas vezes, né, facilita aí a nossa vida. Aqui, pessoal, né, então, antes de ir para o Pact Tracer, né, acho que tem uma questão muito séria aí para resolver, que é os IPs, né, que daí a gente começa, para configurar, tem que ter já o planejamento de IPs, né. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, aqui no site tem esse documento, ó, lista de IPs para simulação, né, cada um tem o seu endereço IP lá específico, ó, né, são três, todo mundo tem três blocos barra 21, né, inclusive aqui, ó, eu também, ó, eu tenho esses três blocos aqui, ó, e eu tenho o meu ramal para VoIP, né, cada um vai ter o seu, deve utilizar o seu lá. Então é isso que a gente vai trabalhar, ó, eu vou pegar esses três blocos barra 21, e aí uma sugestão, né, naquela pastinha que você tem o arquivo do Pact Tracer, ó, eu também vou criar aqui um bloco de notas, ó, e vou salvar lá. Tá, então salvar como, projetos, projeto final, Pact Tracer, e vou pôr aqui, ó, IPs, ó. Pode ser planilha também, né, quem está acostumado com planilha também pode fazer, enfim, é, vai colocando lá na pastinha várias informações aí, né, vocês vão ver que eu vou salvando os scripts aí também para facilitar a minha vida, né. Então, ó, lá naquela relação de endereços IPs, ó, eu tenho disponível esses três endereços lá, né. Então, é isso aqui que a gente vai trabalhar. E aí tem o seguinte, né, se eu não for mexer com as máscaras, eu teria só três grandes redes barra 21, e não me atende, né. Então, eu vou ter que pensar naquela ideia de subredes, né, não tem como fugir disso. É, lá na especificação do projeto, ó, acho que vai simular toda essa rede aqui, ó, né, a parte prática que vocês vão fazer está em vermelho, né, a parte da mão na massa ali, mas a gente vai simular a nossa rede inteira, né. Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete estações wireless. Lembrando que essas sete estações tem três APs, né, três roteadorzinho, canal 1, 6 e 11, que estão em redes separadas. Então, aqui, ó, eu tenho sete vezes três, eu teria 21 redes para criar aqui, né. E aí, fora que eu tenho que fazer a rede do laboratório aqui de Telecom, a rede de gerência, a rede do laboratório ali do lado, né, então, eu vou ter que fazer tudo isso. Então, aqui, qual que seria a ideia, ó, eu pegar esse bloco barra 21 e segmentar ele, né, e aí a gente vai trabalhar com barra 24, que é o classe C, o padrão, né, fica mais fácil ali. Nessa altura do campeonato, pessoal, né, a gente não vai ficar fazendo na mão, né, então, até eu pus aqui para vocês no site, ó, né, aquele, aquele, aquele site que a gente usa para calcular subredes. Então, basta saber trabalhar ali com ele, né. Está carregando aqui ainda. Vamos ver se vai carregar. Está meio lenta a rede aqui. Aí, carregou. Ó, aqui o que eu tinha feito para criar aquela tabela lá para vocês, né, eu peguei a rede barra 16 e transformei em 21, né, então, isso aqui deu vários blocos barra 21, cada um pegou 3, né. Agora, o que que a gente vai fazer, ó, eu vou pegar esses blocos barra 21 e dividir em barra 24, né, então, lá da minha relação, ó, o primeiro bloco é o 208 aqui, ó, barra 21. O que que eu vou fazer, ó, eu vou colocar ele aqui, ó, eu tenho a rede 192, 168, 208. Ele é um barra 21. E eu vou transformar ele num barra 24. Vou pegar 3 bits, né, de 21 para 24, ali são 3 bits. 2 à 3ª daria 8 subredes, ó. Então, ele vai calcular aqui para mim, ó. Então, esse bloco aqui, ó, eu transformo nessas 8 subredes, ó, a 208, 209, 210, 11, 12, 13, até a 215, né. E aí eu vou poder alocar isso aqui para as minhas estações, né, para ele ficar mais fácil aí de trabalhar, né. Então, é isso que eu vou ter ali. Uma sugestão, ó, ele já cria o link aqui, ó. Então, dá para você copiar isso, selecionar aqui, copiar, ó. E aí você já joga aqui, ó. Se você precisar ver de volta essa tabela, já fica mais fácil, né. Mas eu recomendo aqui, pessoal, até vocês anotarem, porque vai surgir muita informação, ó. Então, isso aqui eu transformei, ó, né, num barra 24 aqui, ó. Eu gosto até de deixar separadinho assim, ó. E daí fica mais fácil de ver aí, ó. Eu vou deixar o link aqui, se precisar consultar. E aí até eu já vou fazer o seguinte aqui também, ó. Eu vou copiar isso daqui, ó. As minhas redes que eu criei aqui, ó. Então, eu vou selecionar elas aqui. E aí, essas redes ali, ó. Então, elas foram... Essa rede barra 21 transformada em 8 barra 24, né. Deixa eu limpar essa parte aqui, ó. E daí, isso aqui eu sei que é um classe C, né. Então, não vou precisar dessa informação. Daí eu ganho espaço aqui, ó. Para ver melhor ali. Então, é assim que eu vou trabalhar ali. E daí eu vou anotando, né. Ah, esse primeiro bloco aqui vai ser usado para a estação Aries 1 AP1, 2 AP2. E assim, vai ali, né. Então, planejamento IPs. Deixar aqui bem formatadinho. Então, esse foi o primeiro bloco, ó. Agora, eu vou fazer a mesma ideia aqui para o segundo bloco, né. Já vou deixar organizado aqui também, ó. Então, o meu segundo bloco, ele já é o 216, se eu não me engano aqui. Isso, ó. O 216, né. Então, eu vou anotar aqui também, ó. Agora, é o 216. E eu vou transformar aí num barra 24. Então, vamos lá no site. Ó, agora é o 216.0. Do barra 21 vira um barra 24. E aí, vai me dar mais oito subredes, né. Então, ele gerou aqui, ó. Mais oito, né. Aí, ó. 216, 17, 18. E aí, vai ali. Até o 223 aqui, ó. Mesma coisa. Ctrl C, né. Ctrl V aí. E já tá aqui organizado também, aí, ó. Então, eu tenho 16 redes para trabalhar agora. E o último bloco, né. Então, vai ser lá, no meu caso aqui, o 224, ó. Ah, é. Antes de mudar, ó. Eu vou copiar o link aqui também, ó. Tá. Deixar bem anotado. E se eu precisar, tá aqui, ó. Inclusive, até, pessoal, se vocês alterarem aqui, né. O IP e alterar aqui. Deve ser copiar esse link e jogar no navegador. Ele vai calcular para você também, né. Também. A ferramenta é interessante. Bom, o último bloco lá, então, que eu tenho é o 224, barra 21, que vai virar um barra 24, né. Então, 224 aqui. Então, todo mundo aí com três blocos, barra 21, que acabaram virando 24 blocos, barra 24, né. Daí a classe C lá. Então, olha, ele calculou aqui, 224, acho que vai até o 231, né, se eu não me engano. Isso aí, 231. Então, ctrl C, ctrl V aqui. Então, pessoal, esse é o meu planejamento de IP. Agora aí que eu vou ter, ó. Eu tenho todas essas redes aí para trabalhar. Como as redes dos APs recebem muitos clientes, a gente vai usar o barra 24 mesmo, né. Alguns blocos, pessoal, eu consigo segmentar. Por exemplo, o laboratório 4, eu posso pegar o barra 24 e transformar ainda no barra 26, que lá só tem 31 máquinas, né. Aí isso a gente vai criando aí ao longo do... Uma subrede dentro de uma subrede, né. Seria essa ideia aí, né. Então, a gente consegue trabalhar com isso. A nossa rede, pessoal, né, é o que eu chamo aí de área zero, ela começa aqui pelo laboratório do Telecom. Na prática, ela é o 9216800 barra 24, né. Eu vou seguir a mesma ideia aqui, ó. Só que eu vou pegar o meu primeiro bloco barra 24 disponível, né. Que seria, ó, esse aqui, ó, o 208. Então, eu vou até anotar aqui, ó. Rede, lab, telecom. E eu vou usar esse bloco aqui inteiro pra mim, né. Então, eu vou deixar anotado aqui, ó. Que daí eu já sei e vou reservar o restante aí, né. Aqui mesmo também, né. Aí dá pra te pegar e começar a reservar alguns IPs. Vocês vão ver que é o gate, os gateways, por exemplo, né. Eu vou ter que reservar aí os IPs dentro dessa rede. Então, eu vou ter que fazer isso aqui. É uma dica também, ó. Se você quiser... Pra você não ficar depois tendo que mudar muito de janela, né. Copia isso daqui, ó. Control C. E aí você pode usar isso aqui no Pack Tracer, ó. Então, eu vou aqui na sala 305, ó. Onde eu montei lá semana passada. E eu posso aqui, ó. Pegar o bloco de notas. E colar aqui, ó. E aí fica mais fácil aqui que eu já sei os meus IPs, né. Na qual a rede que eu tô mexendo aqui, né. É claro que no Pack Tracer ele não fica tão bem formatado igual ali no bloquinho de notas, né. Mas é uma informação a mais aí pra facilitar aí a nossa vida. A rede pessoal aqui do Lab Telecom, ela tem dois gateways, né. É o roteador, que é esse 1921 aqui, ó. E o Asa, que tá na sala do lado. Né. Então, eu tenho que reservar esses dois IPs aí. Na prática, o que que eu tô fazendo, né. Então, eu pego os últimos dois IPs disponíveis, ó. O último IP da rede, 192168208254-24, né. Ele é utilizado aí pro meu roteador do armário A, que é aquele lá do canto lá. A, R, D, A. Eu vou seguir o nome que tá aqui, né. R, 19, R de roteador, né. 1921. O penúltimo IP eu vou tá utilizando no Asa. 192, 168, 208, 253, barra 24. Né, que é o da sala do lado. Depois eu anoto aqui com mais detalhes, né. Mas é o Asa 55. É que no Pact3 será o 5506, né. Na prática, aqui, a gente tem o 12, mas a gente vai usar o do simulador aí. E aí, os outros IPs, né, pessoal, eu vou reservando aqui, né. Então, eu vou alocando ali. Como é que eu levanto uma rede, né, normalmente lá? Você vai ter um servidor de HCP, onde você vai colocar o range de IPs, né. E aí, você vai definir lá o Gateway e o DNS. Basicamente, é isso que a gente tem feito aí na maioria dos laboratórios, né. É o que acontece aqui. Só que aqui, o nosso DHCP do laboratório de Telecom, ele está na Amanda. Está ali na sala do lado, né. E eu acho que eu não criei o servidor aqui, ó. Então, eu vou criar o DHCP. Ele está na sala 303, né. Ali onde eu tenho o ASA, ó. Que é o nosso roteador. Aí, eu vou ter aqui, ó. O switch B, né. E nesse armário B, eu vou ter o meu servidor. Que é a Amanda, né. Então, eu vou pegar aqui, End Devices. Ó, servidor. E aí, eu vou colocar aqui o nome, né. Aqui está, no laboratório, eu uso ALS, seria Amanda Linux Server, né. Daí, Carolina CLS, Julieta JLS, né. E assim vai, né. Fica mais abreviado aí. Bom, qual que é o IP da Amanda? É o 3, né. Na minha rede. No meu caso aqui, pessoal. Eu estou usando, então, o 192, o 68, 208. Essa é a minha primeira rede. A de vocês é lá da tabela, né. Daí, vocês usam o IP de vocês lá. E o dispositivo é o 3, né. O 3 barra 24. Então, eu vou configurar isso aqui nela, né. Então, eu vou virar aqui, ó. Servidor. Desktop. IP. Daí, eu vou colocar aqui o 192, o 68, 208, 3. A máscara é a barra 24, né. E o gateway aí, primário, vai ser o ASA, né. Que é o 208, 253, o final. E a Amanda, pessoal, ela roda um DNS nela. Não é o meu principal, que é o Raspberry Pi. Mas não tem como eu simular ali. Então, a gente vai simular no patch 3, você vai na própria Amanda, né. Nesse caso, como eu estou rodando nela o DNS, né. Eu vou pôr aqui, ó. O endereço de loopback. Porque se ela for fazer uma consulta de DNS, ela vai fazer nela mesmo, né. Mas aí, quando a gente for configurar lá para as outras redes, quem que vai ser o DNS, né. Vai ser o endereço da Amanda. Ela que vai ter o endereço ali, né. Então, aí ela está configurada aí, o IP fixo, né. Deixa eu ver se eu consigo até mostrar aqui para vocês na... Na prática aqui. Ó, aqui é o que está... Aqui é a Amanda na vida real ali, né. O endereço 1.3, ó. E aí, aqui... Aqui nela eu consigo... É onde roda o nosso DNS do laboratório, né. Está carregando aí. Está capaz de pedir atualização ainda. Faz tempo que eu não atualizo. Ah, está aqui, ó. Servidores e DHCP, ó. Daí, aqui nela que vai rodar o DHCP da rede ali, ó. Para a rede do laboratório, né. Então, é o que a gente vai tentar fazer no Pact Tracer, né. Rodar ali um... Nela ali. Fechar isso aqui, né. Então, ali no Pact Tracer, ó. Ela tem a interface, né. Se eu pôr o mouse em cima ali, vai... Aparece o IP. E aí, ó, pessoal. Para eu configurar o DHCP, eu vou aqui na aba Services, ó. E aí, eu tenho aqui a opção, ó. Do DHCP, ó. E aí, eu vou criar ali um servidor, então. Vou pôr aqui. Aqui eu vou ativar ele, né. Mas antes de ativar, eu vou editar aqui e restringir os... Como aqui, pessoal, é a área principal da minha rede, que é onde sai para as outras, né. Eu tenho vários IP fixos aqui no laboratório, né. Então, eu restrinjo para um domínio muito pequeno. É o... A faixa do DHCP dinâmico, ó. Até... Na prática, aqui, ó. A rede começa aqui, ó. No 1.1 ali, que é uma câmera. E vai até o 254 lá com os gateways, né. Mas a faixa de DHCP que eu tenho aqui, ó. É do 63 ao 149. É só isso. O resto é tudo IP reservado, né. Então, é bem... É uma faixa bem pequena, né. Para eu colocar aí bastante... Como tem atividade de laboratório, né. A gente coloca aí IP fixo, né. Nesses dispositivos aí. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou começar aqui pelo 60, né. Então, ele vai entregar ali pelo 60. E aí, eu posso delimitar aqui a quantidade de dispositivos, né. O que eu tenho aqui no laboratório? São 22 máquinas, mais o pessoal aí que se conecta no Wi-Fi. Os alunos, né. E esse Wi-Fi do laboratório é com senha, né. Então, se você pensar aí, eu tenho 22, mas os alunos aí seriam uns 80 IPs no máximo aí, né. Então, eu vou pôr aqui, ó. 80 IPs. Então, ele vai do 60 até o 140, né. É isso que ele reservaria ali, né. Bom, o que mais que eu tenho que adicionar aqui? O DNS, né, ó. E o gateway, né. O DHCP, né. O gateway é o ASA, né. O principal aí. Que é o final 253. O DNS é a Amanda, né. Então, que é o endereço 3 aqui, ó. Então, tá aqui o nome. Gateway padrão, né. DNS, range de IPs. Esses dois aqui a gente não vai utilizar, né. Então, eu vou deixar aqui como zero. E vou salvar aqui, ó. Então, ele alterou aqui embaixo, aqui pra mim. Fez isso, pessoal. Vamos ativar aqui o servidor de HCP, né. Então, dá um on aí. E aí, ele tá rodando de HCP, né. Então, é esse que vai entregar ali pras minhas máquinas. Então, aqui pode... Podemos fechar aqui. E aqui eu vou ligar ela, né. No switch, né. Então, eu vou pegar aqui a interface. E vou ligar lá. Aqui lá na 21 ali, né. Então, liguei aqui. Pra esperar aí subir, né. Enquanto isso, né, pessoal. Daí, eu posso ir ativando aí os nossos... Os gateways, né. Que seria aí o roteador e o asa ali, né. O asa vai dar um pouquinho mais de trabalho aí. Eu liguei na porta 21. Do switch B. Que é ali no próprio armário, né. Tem uma manobra ali. Deixa eu te já ligar direto ali. Eu não lembro bem se na prática tá o 21, né. Mas é só... É o equivalente, né. Então, já subiu ali. E aí, na sequência, ó. Então, eu vou ativar ali... Os gateways, né. Que seriam os roteadores. Então, ali na sala 305, ó. Aqui no roteador A. Então, eu vou ativar esse gateway aqui, ó. Que é o... É o 254, né, pessoal. Aqui, ó. Do meu... Que eu tô anotando aqui, ó. Vou até colocar aqui, né. Então, qual giga que é, né. Então, aqui é a giga, ó. Zero barra um, né. Então, giga zero barra um aí. Então, agora vamos ativar aqui. C-L-I Enable e conf ter. Então, aqui, pessoal. Aqui pra começar a organizar também, né. Que acho que é a primeira configuração aí que a gente tá fazendo aí desde que começou a simulação, né. Ó. Eu vou ter vários dispositivos, né. Então, vamos trocar esse nome aí, né. É... Hostname ARD... Eu vou usar o nome que tá aqui em cima, ó. Né. ARDA Roteador 1921. Eu já sei que a hora que eu entrar aqui, eu já sei onde é que eu tô, né. Então, isso já facilita aí a minha vida. Int.Giga A zero barra zero É a que recebe do IFPR. Né. Essa aqui não tem como simular, porque ela tá nessa nuvenzinha aqui, ó. Que a gente fez na aula passada, ó. Que é onde vem a nossa internet. Então, eu recebo o IP dinâmico do IFPR, né. É só isso que eu vou configurar ali, ó. Então, eu vou pôr aqui, ó. Description Vou pôr IFPR IP Address Ele recebe via DHCP E no shut É só isso aí que eu vou ter, ó. Ele vai subir a interface lá. Aqui, pessoal, também, ó. Pra gente ter como pensando a longo prazo, né. Eu vou criar um novo arquivo aqui, ó. Salvar como. Lá na minha pastinha, ó. E vou pôr aqui, ó. Scripts .txt E vou copiar isso daqui. Comando de uma interface é simples, né. Mas se você ver, pô, eu vou ativar a gerência SSH em 20 equipamentos. Eu faço uma vez só um script e boto pra rodar. Vai ser essa ideia aí pra não perder tempo, né. Mas deixa anotado aqui que se der erro, né. Você consegue reconfigurar, né. Então, é uma boa prática aí, ó. E agora eu vou fazer aqui, né. Então, ó. Quem quiser se aventurar, eu vou... Isso vocês vão estar livre, né. Você já quer ser bem... Vou me acostumar aqui se... Usar a lei do menor esforço aqui, né, ó. Eu vou criar um script pra configurar a interface giga 0 barra 1, né. Lembra como é que eu faço o script, ó. Primeira coisa eu tenho que... Eu preciso remover o nome aqui, ó. Então, aqui no bloco de notas, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu vou substituir o que eu selecionei por nada, ó. E daí ele já limpa aqui pra mim, ó. Ó, ele substituiu ali, né. Também é interessante, pessoal. Esse arquivo aqui vai começar a aumentar amanhã ou depois, né. Então, eu vou separar aqui pra facilitar a minha vida, ó. Vou deixar anotadinho aqui. Isso aqui é o que eu tô fazendo no dispositivo ARDA Roteador 1921. Daí eu vou depois colocando os outros embaixo ali. Bom, eu tenho a giga 0 barra 1, que eu vou configurar. Ela pertence à rede LabTelecom. Vou pôr um description aqui. Até interessante, pessoal, né, ó. Description e Gateway ainda, né, pra indicar que é o Gateway da rede, né. E o endereço IP. 192, 168, 208. Aqui no meu caso, né, vocês vão usar o de vocês. E o final é o 254, né. O 253 é o AS. E a máscara, ó, barra 24. Então, 255, 255, 255, 0. E no Shut. É isso, ó. Vou fazer aqui um CTRL C. E CTRL V ali. E acho que eu tenho alguma interface invertida aí. Que ele pegou a interface do IF e pegou a IP da minha rede local. Já vou corrigir isso daí. Na verdade, o que eu fiz, na verdade, eu inverti, né. A giga 0, 0 estava na rede Telecom, né. Bom. Vamos corrigir isso aqui, então. Tem duas soluções. Ou eu inverto os cabos, né. Ou eu inverto a configuração, né. Eu vou fazer aqui a configuração. Então, na verdade, aqui, ó. O que que tá acontecendo aqui, né. Aqui que é a minha giga 0, 0. Que é da rede Lab Telecom. E a giga 0, 1. Que é a que tá pro IFPR, ó. Então, eu vou rodar esses dois aqui e ele já corrigir isso, né. Então, vamos lá. Paste. E aí, ele já executou, né. Eu acho que aqui, na hora de arrastar, que eu arrastei que tava errado aqui. Ó, a giga, agora sim, ó. A giga 0, 0 tá com o endereço 204. E a giga 0, 1 não tem IP, né. Porque receberia da rede do IFPR. Deixa aqui a giga 0, 0 aí. Então, tá ali, subiu meu gateway secundário, né. Ali da minha rede. Aqui, pessoal, os computadores, né. Então, eles vão receber IP. E a ideia é que eles pingue ali no nosso roteador, né. Aqui, ó. Eu teria que vir. Esse é um trabalho bem chatinho. Não tem como automatizar, né. Desktop, IP, ó. E DHCP em todos ali, ó. Aí, eles vão pegar endereço, ó. 61. 62. Então, tem que fazer. Claro que quando você abrir lá na próxima vez teu arquivo do Packet Tracer, isso aí vai variar, né. Não lembro até se tinha alguns que eu já tinha feito ou não. É, não que não. Mas é até bom você fazer esse teste. Que aí você sabe que todos eles estão na VLAN certa e na rede certa, né. Nossa, falando nisso, eu nem criei a VLAN. Ainda vão ter que criar. Tá tudo na VLAN padrão, né. Mas na prática, não tá. Ainda temos que resolver isso. É, desktop, IP, DHCP. Então, em todos eles aí. Não esqueça no final de salvar o arquivo do Packet Tracer, que ele já salva com o DHCP. DHCP. Aqui já tá. Esse aqui já tá ou não? Não, não. Então, a princípio aqui todos pegaram o IT. Essa ideia ali. E aí a mesma coisa aqui na sala do lado, né. Todos os computadores lá também estão na mesma rede. DHCP. B12, B13. Vou pôr pra cá. C04. NCP. Aqui em cima também. Demorou, mas pegou aqui também. E falta esses daqui, né. Do B3 ao B7 ali. 85. 86, 87. 88, 89. isso, então todos eles aí a princípio pegaram IP então vou salvar aqui aqui pessoal os switches não estão configurados eu também vou ter que configurar porque na prática esse switch é usado para várias redes aqui como está todo mundo na VLAN 1, está todas as portas na mesma situação então ele pegou o IP mas a ideia aqui é que ele vai modificar igual está na prática porque vão entrar mais redes e aí que eu tenho que lembrar da questão das portas da aula passada então agora aqui eu vou no switch A no mesmo armário que eu configurei o roteador e vou criar as VLANs mesma coisa pessoal aqui está com o nome padrão então isso aqui a gente vai ter que trocar eu vou fazer aqui mais uma sugestão já pensando no script então primeiro eu troco o nome arda armário A switch aqui em cima 2960 então troco o nome ali e aí eu vou criar as VLANs que é o próximo passo aí existem várias VLANs cada AP nossa vai ser uma VLAN separada mas basicamente aqui no laboratório eu tenho a VLAN 10 que é da rede name lab telecom e exit eu tenho a VLAN 8 que ela é da rede IFPR IOT que é onde entra câmeras e tudo mais então eu já vou deixar ela pré-ativada e aí depois vai ter as do Wi-Fi que daí a gente vai criar ali mais para frente então o que que eu vou fazer isso daqui vou fazer um copy aqui e a mesma ideia vou deixar pronto aqui pensando amanhã depois que eu vou começar a fazer script com isso daqui então isso aqui eu estou fazendo ali no switch eu preciso tirar aqui o que está antes então vou fazer o replace aqui substituir tudo e aí eu limpo isso daí mas o roteador tem IP fixo por ser o gate o roteador vai não ele recebe o IP dinâmico do IFPR numa interface internamente ele é fixo é internamente ele é fixo pode ser separado de cada andar cada andar isso cada na verdade cada APzinho cada estação é separado e cada um tem um IP fixo que é o gate daquela rede o cliente se conecta e joga para ele mas o roteador a gente não usa como gate a gente só usa ele para gerência o IP fixo o gateway vai estar no multilayer isso aí quando a gente for fazer ali nas próximas aulas vocês vão ver essa ideia dessa rede aí é pessoal aqui então o script lá começa pelo confit troca o nome vlan o que vem depois eu costumo associar as minhas interfaces a minha vlan por enquanto aqui eu só tenho a vlan 10 sendo utilizada que é onde estão os computadores aqui eu usei aquela ideia o computador A1 está na porta A1 aí foi distribuindo a interface 2 3 4 6 até a interface 13 aí eu estou sendo está sendo utilizada para os computadores então eu vou ter que pegar essas interfaces do 1 ao 13 e trocar ali para essa vlan então vamos lá fazer isso aqui agora confit é para entrar no config int fast 0 barra 1 traço 13 opa range range isso vou pôr aqui um description só para indicar aqui lab telecom que as portas estão no lab telecom switch port modo acesso vlan 10 e exit isso aqui também pessoal então eu vou copiar aqui pensando aí na ideia de automatizar isso aí no script e vou limpar isso daqui pensando isso aí também e aqui também né pessoal aquela giga 0 0 do roteador ela está ligada na giga 0 0 do meu switch então a porta do meu switch também tem que ir para a vela 10 para ficar na mesma rede então int giga 00 aí vou até fazer isso aqui posso até copiar e daí só vou rodar ali então description vou pôr lab telecom gateway até você pode colocar aqui roteador 1921 para identificar só lembrando que não pode ter espaço aqui então eu usei aqui o underline e vou aqui ctrl c e dar um exit aqui nela ctrl v o que deu erro aqui a giga 0 barra 1 acho que não tem a 0 0 no no switch acho que é isso que está dando erro aqui pessoal roteador bom vamos conferir aqui show ip interface brief ah eu estou no roteador já estou fazendo coisa que não devia tem que rodar isso aqui no switch estava dando erro mas também está dando erro aqui interface brief olha eu tenho as festes até a 13 que está tudo up que eu mudei para a vela 10 agora a pouco certinho aqui todas ligadas o resto está desligado e aí eu tenho aqui isso não tem a 0 0 é a 1 e a 2 a 1 ali acho que eu estou utilizando no roteador mas é vamos conferir aqui seria essa interface aqui entre o roteador e o switch é a giga 0 1 exatamente então vamos corrigir aqui giga 0 1 ali ctrl c agora sim conf t e paste aqui e ele mudou ali para a vela 10 então toda essa sala aqui agora eu acho que colocou na vela 10 se você quiser testar pessoal você pode pegar aqui o pacotinho se você pingar de qualquer computador ali para o roteador ele vai ter que responder assim que ele subir aqui que ele reiniciou a interface deixa eu salvar aqui dar uma acelerada aqui que ele já sobe e vou pegar o pacotinho aqui então deu sucesso ali todos os computadores pegar aqui só o primeiro e o último aqui então eles vão estar pingando ali no roteador que está na mesma rede essa ideia nesse suíte aqui pessoal a giga 2 ela sai ali pelo laboratório e ela é ligada no suíte B daqui da sala do lado só que é um cabo só que transporta várias velãs então nesse caso o que eu preciso fazer? um link de trunk então é isso que eu vou ter que fazer aqui então a giga 0 a giga 1 vai para o roteador a giga 2 e aí eu já vou fazer isso no modo script ó ela description vou pôr aqui ó trunk e ela vai para o dispositivo ARDB switch 2960 seria pessoal aqui ó seria o cabo que sai desse switch né ele cruza e vai aqui para a sala do lado ali na giga daquele outro switch né daí carrega essas velãs todas aí então eu vou colocar ela aqui ó no modo trunk né e aí e aí eu vou ter que fazer aquele comando switch port trunk allowed velã né como eu não lembro dele aqui ó eu vou vou rodar só isso daqui e daí eu vou executar o comando e vou salvar aí para para os futuros scripts ó então ó tô no confit dei paste aqui ó coloquei no modo trunk ele reiniciou e aí viria esse comando aqui ó switch port usar o tab trunk allowed velã 8,10 ó a 8 e a 10 por enquanto né e exit então 8 e 10 aí já vou comentar desse coisinha aqui né dessa mensagem ali de syslog tá aparecendo a gente já vai resolver ela essa daí também deixa eu só copiar aqui que aí quando eu quiser fazer o script para trunk ó vai ser isso aqui que eu vou rodar ó então foi essa vocês vão ver que isso aqui dá um pouquinho de trabalho mas agora quando eu for configurar o switch b ali eu só pego isso daqui altero e boto para rodar então vai me automatizar esse processo aí aqui pessoal vocês estão vendo ó que ele está dando uma mensagem aqui ó que na porta 7 está com a velã 10 e o switch tá na velã 1 né isso na prática não ocorre porque é tá vendo esse switch aqui ó esse caiome aqui que eu pus aqui deixa eu dar um zoom aqui aqui ó ele é o que está aqui no final dessa bancada ó ele é um switch não gerenciável a porta 7 daquele switch gerenciável ela está na vela 10 que é da rede lab telecom e ela é ligada naquele switch não gerenciável né o switch não gerenciável todas as portas estão na mesma velã né branca esse cara aqui do pack de tracer ele é gerenciável por mais que eu não configure ele ele tá com as portas na vela 1 na vela padrão então eu tenho uma porta da vela 10 do meu switch com a vela 1 né daí ele só fica dando esse alerta né pra eu conseguir resolver isso pra não ficar me incomodando eu vou entrar na interface 7 desse switch aqui e vou desabilitar o protocolo da Cisco que detecta isso na prática não precisaria fazer né então eu vou aqui ó interface fast 0 barra 7 vou até colocar aqui ó description né switch k y y com y acho que era isso k y e aí eu vou fazer isso aqui ó no cdp run e exit né então com isso daqui ele simplesmente desabilita essa mensagem né então já resolve o meu problema aí isso é comum pessoal na prática você tem dois link entre dois switches gerenciáveis né eles estão em VLANs diferentes eles tem algum protocolo que conversa vai aparecer essa mensagem né ou você coloca eles na mesma VLAN se não for possível né às vezes eu não tenho acesso ao switch que está do outro lado então eu desabilito o cdp do lado que eu tenho acesso e aí para com essa mensagem resolve o meu problema ali não que eu vá utilizar esse esse script aqui né mas só para deixar documentado aí amanhã depois se tiver algum problema aí eu consigo eu sei que eu rodei isso daqui no meu equipamento né então acaba aí facilitando ó reparem que desde que eu coloquei ali esse comando ele não me incomodou mais né e um wr aqui para salvar configuração do switch a aí então a princípio aí eu quase terminei né a configuração aí da minha sala da rede do lab telecom nessa sala aqui que eu tô né a 305 aqui mas ainda tem a sala ali do lado né então eu vou ter que configurar ah terminei não né ainda tem aqui ó os computadores aqui do professor né ó eles também estão aí na velan é na velan 10 né então também vou ter que configurar aqui nele ó e ele recebe aqui o link acho que é na porta 14 tinha colocado ali ah mas aqui é o port channel né é aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso mas eu já vou acho que já vou configurar aqui pra pra deixar pronto então aqui ó por isso que é importante pessoal anotar aqui né ó eu sei ó que é a interface 3 e 11 que eu tenho que colocar na velan 10 né então isso que eu vou fazer aqui agora olha só que trabalho danadinho né tudo configuração de fábrica né então eu teria que reconfigurar aí um monte de coisa né aí pra isso que serve os scripts aí ó então o que eu vou fazer vou ter que ó vou ter que criar as velans né associar as portas às velans ó então eu vou copiar isso que eu fiz no switch anterior né só que aí eu já vou anotar aqui ó então esse é o switch P né do armário P aqui ó quem que vai ser o nome dele ó armário P switch 2960 aí eu vou criar nele a vela 10 e 8 né e vou associar as interfaces quais interfaces nesse caso seria só a 3 vírgula 11 eu acho que ele aceita assim deixa eu ver se ele vai aceitar vamos descobrir eu vou rodar só assim daí qualquer coisa eu troco então ó ctrl c aí vem aqui ó enable conf t e paste né é ele não aceita naquele formato ali depende muito do ios pior que eu não sei se não vou ter que fazer separado por porta né o ios 15 ele já tá aceitando esse formato aqui assim ele aceita vírgula aqui ó na 3 e na 11 então ele rodou aqui certinho e do wr pra salvar então tá aqui por enquanto eu fiz só isso nele né depois vai ter o port channel ainda né então eu tenho que configurar vai fazer bastante coisa nesse switch porque esse switch o cabo sai e vai lá pro armário do terra o terra e lá pras estações wifi né que o pessoal do ano passado fez e daí a equipe um desse ano vai pegar lá daquele armário de baixo e vai sair lá pra fazer a segunda estação né então ele tem um papel estratégico aí que a nossa rede aí se quiser conferir pessoal aqui né então show vela brief né sempre bom só pra ver se deu certinho aí ó show vela brief né então tá aqui ó todas as portas na vela 1 que não são não são utilizadas e aí 3 e 11 ali se você quiser vai fazer mais pra frente a rede IoT né mas a câmera essa câmera da bancada ela é tá na rede IoT desse switch né então depois eu vou pegar a porta dela aqui e daí já vou transferir pra velã IoT depois eu tenho que subir a rede IoT criar o DHCP né tudo mais né mas a gente já tá adiantando esse trabalho da camada 2 aí das das velãs né então aqui WR ok e aí sim terminamos a parte de dados aqui dessa sala né muita coisa aí pra fazer então vamos para a sala ao lado aqui ó aí vem esse meu switch B aqui ó e aí o que que acontece pessoal aqui ó dá ó interface 1 né aí até a interface 13 também ó todos os computadores estão na velã 10 né e ele recebe o link giga né desse switch que eu configurei dessa sala aqui que eu vou ter que colocar no modo trunk né então eu vou ter que fazer toda essa configuração ali ó que é esse ó tá vendo que tem um cabinho aqui ó que sai do cenário ó é esse cabo aqui ó que é o giga02 que ele vai atravessa ali pela parede e vem nesse armário né então eu tenho que fazer isso claro a ideia aqui né ó já vou pegar o que tem pronto aqui ó que eu fiz no switch anterior então ó vou copiar isso daqui vou colar aqui ó e aí eu vou deixar aqui ó como switch B né documentado aí e aqui eu vou construir as configurações dele ó armário B switch 2960 vou criar nele a velã 10 e a velã 8 né aqui as portas de 1 a 13 coincidentemente né nas duas salas portas de 1 a 13 na velã 10 e lá também ó então nem vou precisar alterar isso daqui né a giga02 ó ela está no modo trunk né então ela seria essa interface aqui que sai pra sala e a giga1 ó ela vai pro meu asa ó né ó ali tá quando eu coloco o mouse em cima ali ó vocês vão ver que no asa tá 1 barra 2 e lá embaixo no switch aparece ali ó 0 barra 1 né então aqui ó seria o meu gateway mas é no asa né 5506 se você reparar tá bem a mesma topologia as duas salas né as duas tem um roteador um gateway que tá na giga 011 né tanto nessa sala quanto lá e o link de trunk que interliga elas tá na 2 né e a quantidade de portas também então isso acaba facilitando aí meu projeto né então vou rodar isso aqui agora ó ah tem um detalhe né o nosso servidor de hct que foi pra porta 21 eu preciso incluir ele né ou tem que adaptar isso daí mas vamos só rodar isso aqui por enquanto cli enable confit e paste aqui ó né então rodou tudo isso daí então todas as portas ali eles vai aparecer ali ó pra mim aqui no projetor é meio ruim de ver né por causa da fonte ali mas ele aparece um velã 10 ali né todas essas interfaces aqui esse servidor aqui ó que é o que distribui de hcp ó tá na porta 21 também precisa entrar na velã do lab telecom né então na velã é velã 10 aí né então vou fazer isso aqui ó né até como é que eu coloco numa velã né é só fazer configuração básica numa interface de switch ó só que a fest 0 barra 21 né aí vou até por um description aqui ó als servidor de hcp e dns né que também é o meu dns da rede e aí ele vai pra velã 10 né ctrl c e paste aqui ó e aí pronto ali e o do wr pra salvar aí aqui pessoal mesma coisa né você quer testar quer validar isso ó todos os computadores precisam pingar no servidor de hcp ó acho que é tabela arp vamos ver se ó e tem alguma coisa errada aqui ah tá é que tá subindo a minha interface aqui né ela reiniciou deixa eu salvar e acelerar aqui então vou pegar vou pingar daqui pra cá ó sucesso né todo mundo tem que pingar ali no servidor tanto no servidor quanto no gateway lá do outro lado né às vezes é meio chato você pega o pacotinho aqui e sai do cenário né teria que fazer isso aqui ó pega o pacotinho aqui sai do cenário vem pra cá e aí eu vou pingar lá no roteador ó 1921 pra dar sucesso aí às vezes é mais fácil eu começar a pensar aqui no ping mesmo que é o que eu faria na prática né então ó vou virar aqui prompt de comando ping né e aí eu vou disparar aqui o endereço lá ó do meu gateway que é o 208 254 lá né 253 é o aros então respondeu né tá comunicando e também vai pegar vai pingar no servidor é que sempre pegou o IP né do DHCP porque ele tá na mesma rede né então é pra tá funcionando aí uma coisa bacana de se fazer aqui é usar o ping de Broadcast né se você quiser testar ó eu vou fazer aqui no servidor ó né então eu vou vir aqui ó disparar ó meu endereço de rede é esse aqui ó 208 como é um classe C né então o Broadcast lá é 255 ó e aí ele vai disparar pra todo mundo né daí eu consigo ver aí se tem uma máquina com problema alguma coisa ele acaba ajudando aí e salvar isso daqui né então essa é a primeira ideia aí essa máquina aqui pessoal C04 né ela também está na rede do lado do Telecom é aquela primeira máquina ali do lado do armário né então eu preciso colocar ela na vela 10 só que ela está no meu multilayer né então aqui mesma configuração né por isso a ideia aí dos scripts né ó então eu vou ter que criar no meu multilayer a vela 10 e 8 e associar a porta 4 né na vela 10 ó então eu vou fazer isso aqui aqui embaixo ó então aqui eu tenho meu ARDC esse aqui é o multilayer 3560 né e esse vai ser o nome dele né aqui ó então eu vou trocar no hostname e aí eu vou pegar aqui a fast 0 barra 4 e associar a vela 10 ó então ctrl c tá aqui fechou né switch B e agora vem esse switch C aqui ó então enable ó tá zeradinho também né confit paste e aí rodei ali ó e ele já vai pegar ali o IP até eu digitei um 004 né mas acho que ele interpretou como um 4 né esse 04 ali vamos fazer um show vela brief aqui a gente já descobre é isso aí então tá certinho wr salvar salvar aqui o pact tracer também pessoal então essa é a primeira parte né que eu simplesmente separei os IPs lá né peguei o primeiro bloco barra 24 disponível criei a vela né e coloquei ali a parte de dados do lab telecom pra funcionar eu ainda vou ter que ativar o asa que é o gateway primário né ainda vai ter bastante coisa pra fazer né mas é a primeira etapa aí né dessa dessa aula vamos salvar aqui pausar e aí